No seu quadrado, cada um no seu quadrado Viciado, dado, cada um no seu quadrado Saci no seu quadrado, saci no seu quadrado Saci no seu quadrado, caramba, omitira É a música Saci com giratória associates com tiratória Quando mochecha no seu quadrado, quando mochecha no seu quadrado Quando mochecha com giratória Quando mochecha com giratória Quando você tem com assinatórios Aro-ado, cada um no seu quadrado Aro-ado, cada um no seu quadrado Calvói no clube, seu quadrado Quem tem com as cairns, calvói no seu quadrado Matrix no clube, seu quadrado Robin no clube, seu quadrado Robin no seu quadrado Moque no fruto, seu varado, moque no seu varado Eu disse, adoro, adoro, cada um no seu varado Adoro, adoro, cada um no seu varado E dança bonito, dança bonito, dança bonito, vai, vai Agora nós vamos margar Polichinelo no seu varado Polichinelo no seu varado Flexão no seu varado Bícipes no seu varado Bícipes no seu varado Bícipes no seu varado Eu disse, adoro, adoro, cada um no seu varado Adoro, adoro, cada um no seu varado Agora nós vamos relembrar o palco do Rio de Janeiro Vamos lá! Cê bate-ras no seu varado 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 A nasça do Partido Suren Vai, vai! Vai, vai, dança bonito É! Eu disse Ajo adrúcada Por seu fantasme Ajo adrúcada Vamos agora CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL